Olá família, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez Às vezes as pessoas falam assim, Giovanna, tu já começa sorrindo e tal O pessoal fala, mas não é gente, porque pra eu conseguir gravar Eu vou gravando, aí eu erro, aí volto, aí eu erro, aí volto de novo Porque assim, eu não gosto de ficar fazendo cortes, eu acho que fica mais legal a gente A gente seguir um fluxo direto, eu não sei, eu acho que não tem nem essa habilidade Não tenho muita habilidade pra ficar cortando vídeo Então assim, aí eu gravo às vezes já finalizando o vídeo Aí eu vou lá e gaguejo, eu falo alguma coisa E aí começa tudo de novo E agora, eu comecei a gravar de novo Porque lá no final, eu vou falar agora pra eu não errar, senão eu vou acabar errando Eu ia falar pra vocês assim, que seu dia seja melhor do que ontem Já ia falar errado, tá vendo? Que seu dia seja melhor do que ontem e pior do que amanhã Um ditado aí que muitas pessoas falam, os mais antigos falam Ó, ótimo dia, que seu dia seja melhor do que ontem e pior do que amanhã Então é por isso, gente Às vezes a gente já começa assim, porque assim, eu vou repetindo Eu começo, dá um bom dia Tipo assim, bom dia pessoal, olá pessoal Aí você vai gravando e aí você chega no momento e fala Caraca, já tá difícil, porque toda hora eu tô errando Mas não é, mas é normal, vou deixar esse daí, eu também não vou cortar Caraca, o que que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, gente? Eu vou falar com vocês nesse vídeo Da nota técnica Da nota técnica da ADPU Teve vídeos aqui no YouTube Teve gente falando aí assim Olha gente, a ADPU deu uma nota técnica Falando que ninguém tem que entrar com ação Tem que esperar a decisão do STF Esperar a decisão da ação civil pública que eles deram entrada Que está em fase de recurso Ninguém, olha, a Defensoria falou Que ninguém é pra entrar com ação Não precisa entrar com ação Tem vários vídeos aí, se vocês deram uma olhada aí, vocês vão perceber E aí, a gente vai conversar sobre isso Realmente, a Defensoria tem esse poder vinculante Realmente, ela pode ter Ele tem esse poder de te vincular Realmente, a Defensoria tem o poder De além de te vincular, te garantir Que o fato de você entrar ou não com ação Possa te causar ou não prejuízo E, se ela não tiver Quem teria esse poder vinculante? E a outra questão básica Que eu quero tratar nesse vídeo aqui com vocês Já tratei em outros também Giovanni Giovanni, se eu entrar com ação, o que eu ganho com isso? Giovanni, se eu não entrar com ação, o que eu perco com isso? Giovanni, se eu entrar com ação e perder Eu pago? Giovanni, se eu não entrar com ação, eu não vou perder E aí, se o STF der, eu só vou lá e ganho Não é assim? Eu vou tratar essas dinâmicas aí Essas quatro dinâmicas também Nesse vídeo aqui com vocês Já te peço, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, por favor Fica aqui conosco Curta, comente, compartilhe Informação de utilidade pública Principalmente essa daqui Porque eu vou tratar com vocês aqui De forma bem técnica E vou citar aí o STF e tudo mais Belezinha? Vamos lá Primeiro para a Defensoria Pública Gente Defensoria Pública É fundamental para o Estado Democrático de Direito Ela está colocada dentro da nossa Constituição Federal Ela é fundamental Tanto a Defensoria Pública Estadual quanto a Federal Tá bom? Que é a DPU DPE, DPU Só que temos aqui o seguinte A DPU, a gente sabe A Defensoria Pública Ela é para os vulneráveis econômica e socialmente Tá? Em termos gerais, sim Você vai precisar Para acessar a Defensoria Pública Para que os defensores públicos possam te defender Ou possam entrar no seu processo Você tem que demonstrar que você é vulnerável Social e economicamente Não tem condições de pagar as custas ali e tudo mais Talvez ali há uma ponderação, tá? Até três salários mínimos eles aceitam Em muitos Estados Tendo um salário, um salário mínimo e meio E aí é uma questão, um critério ali da Defensoria Que você vai analisando aí no seu Estado Lembrando o seguinte Defensoria Pública Estadual É totalmente desvinculada Da Defensoria Pública da União Tá bom? Esse é o primeiro ponto Eu acho que eu consegui explicar isso Para você conseguir que a Defensoria Pública te defenda Você vai provar ali Vai ter que provar Pelos seus rendimentos e tudo mais Seu imposto de renda De que você é vulnerável econômico e socialmente Belezinha? Ok Outro ponto A Defensoria Pública Não é órgão judicial Tem gente aqui colocando para você Gente, todo respeito Todo respeito Desejo aí sucesso Todo mundo Tá? Mas apenas estou fazendo uma ponderação Não é criticar ninguém, tá? Mas vamos lá Estou fazendo uma ponderação técnica aqui A Defensoria Pública Não é um órgão judicial Tá? Ela faz parte Ela está vinculada Ao poder executivo Ela é um órgão dentro do poder executivo Administrativo Com autonomia Claro Mas não faz parte do poder judiciário Temos três poderes Executivo, legislativo e judiciário Correto? Esse é um ponto Ela não fazendo parte do poder judiciário As decisões dela Ou um posicionamento dela jurídico Não pode te vincular Por quê? Por que não vai te vincular? Porque ela não pode te garantir O que ela não tem poder para fazer Vocês estão me entendendo? Então muitas pessoas Confundiram Ela colocou uma nota técnica Já vamos passar por essa nota Fica aqui comigo Eu vou te informar Para depois você não ficar desinformado E também você poder Informar as pessoas aí também Tá legal? Nossa, a gente já vai passar por essa nota Mas eu quero colocar isso para vocês Que a Defensoria Pública da União Ela não te vincula judicialmente Porque ela não faz parte do poder judiciário E para ela te vincular judicialmente A posição dela Teria que ser por uma sentença judicial Transitada em julgado Ou Isso em primeira instância Segunda instância Ou instância superior Ou Mais especificamente No nosso caso aqui Teria que ser Ela O órgão julgador Da DI 5090 Então Quem vai te vincular Com a questão Da revisão do FCTS O STF Quando julgar A DI 5090 Ponto final Consegui te explicar isso? Então A Defensoria É para os vulneráveis A Defensoria Ela é separada Em Defensoria Pública Estadual E Defensoria Pública Federal A Defensoria Não tem poder De te vincular judicialmente A nada A não ser que ela te processe Ou entre com o processo Por exemplo A Defensoria pode processar A sua empresa Então Por um dano coletivo Com certeza Então Ela pode te vincular Nesse sentido E aí Não é ela que está te vinculando Ela está buscando os meios Para isso Que é o poder Judiciário Conseguiram entender Essa questão? Então As pessoas estão colocando Aqui para vocês Como se a Defensoria Pública Fosse o STF E não é Na verdade Por talvez Não conhecer os meios Jurídicos E não conhecer A questão jurídica Talvez coloque Dessa maneira Para meio que assim Olha Não vou falar mais De FGTS aqui Porque para mim Já deu Então pessoal Vamos morrer Vamos parar com esse assunto É isso que estão falando Só que eu não vou parar Porque a cidadania É direito seu E a gente vai continuar Vamos lá agora Para a nota técnica Rapidinho Já estou acabando Fica comigo Fica comigo Está aí A nota técnica O que as pessoas Estão chamando de nota técnica A Defensoria Pública É extremamente idônea Olha como ela coloca Esclarecimento Dois pontos Ação De Índice Olha lá Ação para mudança De índice De correção Do FGTS Com relação Perdão A isso O que se trata A ação revisional Do FGTS E tudo mais Já conversamos aqui Várias vezes Eu falo isso aqui sempre Inclusive no nosso último vídeo Sobre o adiamento Do julgamento A gente colocou Fizemos isso aqui tudinho Falamos aí também Nos últimos vídeos Com relação ao passo a passo Ao manual aí Para você conseguir Entrar com a sua ação revisional Belezinha? Mas vamos lá Olha só Ela coloca A Defensoria Pública Da União A DPU Tem sido procurada Procuradas As defensorias Por muitas pessoas Solicitando habilitação Na ação civil Ou ajuizamento Da ação individual Também já coloquei Vou deixar aqui No link da descrição Falamos sobre A ação coletiva E a ação individual O que as pessoas Estão falando O DPU Me coloca Nesse seu processo Nessa sua ACP Lá do Rio Grande do Sul Expliquei isso Para vocês Sobre a ACP Se habilitar Lá naquela ACP As pessoas Estão pedindo Para que a DPU Habilitem elas Lá nessa ACP Para receberem Os efeitos Daquela decisão Se vincularem A sentença judicial Não te vincula Então as pessoas Querem se vincular Aquela decisão Tá? E aí Há uma interpretação Equivocada A DPU Não coloque isso daqui Há uma interpretação Equivocada Do seguinte É Ah não Se aquela ACP For julgada procedente Eu já ganho também Não Quem vai ganhar São Aquelas pessoas Que estão lá Porque Pensa o seguinte Senão seria muito prático Gente A DPU Ou qualquer outro órgão Uma instituição Entra com uma ACP E aí eu fico aqui de olho Deixa acontecer E aí o juiz Deu a sentença favorável Eu vou lá Opa Entra aí É causa ganha Você não pode Depois de julgada Querer se habilitar No processo Por quê? Porque a sentença judicial Encerra A jurisdição E aí você não pode Querer se habilitar Depois Por quê? Porque você já sabe Qual é a vitória Qual é o resultado Ou você vai se habilitar Se der ruim Ah, perdeu Deu ruim Deu ruim Porque as pessoas falam muito Deu ruim Perdeu Você vai lá Se habilitar Eu quero me habilitar E não vai Então não é assim Você não pode escolher A sua jurisdição Depois de dada a sentença Você não pode entrar E aí tem muita gente Pensando que é isso Não é isso Que ela quis dizer aqui Tá E aí ela falou Muita gente querendo Entrar com a ação individual E ação Na ação coletiva do sul Inclusive eles São bem honestos Ele falou Olha Nessa ação individual Nessa ação coletiva do sul A gente perdeu em primeira instância E foi pra recurso E aí ela coloca o seguinte A decisão Nessa CP Da DPU Caso favorável Beneficiará A todos os trabalhadores De baixa renda Ou não Por que ela coloca isso daqui? Ela coloca isso daqui Por quê? Na verdade Essa ação coletiva Está suspensa Tá Está lá no No TRF4 Por que ela está suspensa Gente? Pelo simples fato Do que a gente já conversou aqui O Barroso Ministro Barroso Do STF Suspendeu todas as ações Relacionadas A revisão do FGTS Inclusive O julgamento dessa Então se o STF Julgar favorável Essa decisão Será julgada favorável Não é A decisão Na ACP Que vai beneficiar todos Claro que ela também Beneficia Porque ela tem efeitos Erga hominis E aí depois Você vai poder pegar Essa ação coletiva E utilizar ali Como precedente Como 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 é que eu posso dizer Como documento Para entrar Com a sua ação Pedindo A revisão individual Mas você não vai precisar Fazer isso Por quê? Porque a decisão Do STF Terá efeito Erga hominis Para todos Você não vai poder Aqui Quando coloca desse jeito Aqui Ah vai beneficiar Todos os trabalhadores Ela não está colocando Aqui Que depois que sair a decisão Você vai poder lá Ir lá e se habilitar Na ACP Isso ela não está falando As pessoas estão colocando Isso e não é isso Que ela está colocando Para você aqui Na verdade Realmente vai Vincular Vai vincular não Vai beneficiar todos Por conta do precedente Do STF Porque aí já tem efeito Para todos Mas Claro Aqui Por que que essa situação Aqui gente? Porque pensa o seguinte O que está sendo discutido É a constitucionalidade Ou não da taxa TR E quem vai declarar Se isso é inconstitucional Ou não É o STF Na DI 5090 Entenderam? Vamos lá E aí Ela coloca Olha só Isso não é nota técnica É um esclarecimento Isso não vincula ninguém A DPU Esclarece Que não é necessário Entrar com a ação Neste momento Ou se habilitar No processo da ACP O que não é possível Em ação coletiva Olha aqui Está vendo? Olha só A DPU esclarece Que não é necessário Entrar com a ação Neste momento Ou solicitar A habilitação Na ACP O que não é possível Na ação coletiva Já está colocando Para você Que não seria possível Você entrar agora Na ação coletiva Mais Por que? Porque ela já está No TRF Por que? Porque ela já teve Uma decisão judicial Vocês estão me entendendo? Por que ela colocou Isso aqui para vocês? Porque nessa ACP Acabei de explicar Isso para vocês Ninguém mais pode entrar Porque já teve Uma sentença judicial E a sentença de primeiro grau Foi desfavorável E agora Também você não vai poder Entrar nesse processo Porque ele está suspenso Não há ato processual nele Lá no TRF Suspenso Por decisão do ministro do STF O Barroso Que é o relator É o que vai dar o voto Vai relatar o voto ali A opinião dele Sobre a DI 5090 Um grande constitucionalista Tá legal? Diga-se de passagem Assim Não há necessidade De procurar a DPU Com o objetivo Agora É preciso aguardar Olha aqui É preciso aguardar O fim da A DI 5090 No STF E verificar Seu impacto Nas demais ações O que inclui A ação coletiva Tudo que eu acabei De explicar para vocês Ela está colocando Gente Por que a ação coletiva Vai valer para todos? Porque o STF lá Já vai julgar para todos E aí o impacto Lá vai Vai resvalar aqui Certo? E aí Ela coloca Olha Nada de vincular Ela não está te vinculando Tá? Se o julgamento Do STF For favorável Caso o TRF Dê provimento Ao recurso da DPU Depois Que não houver Mais possibilidade De nenhuma parte Recorrer Trânsito julgado Deve ser publicado O edital Afim de comunicar Interessados Que proponham Ações individuais Com o objetivo De executar A decisão favorável Claro Pensa o seguinte Você não vai estar Executando A decisão Da ACP Você vai estar Executando A decisão Da DI 5090 Então o que ele está Colocando para você Aí é uma questão De posição De cada um E aí eu vou entrar E aí entra aqui Olha só A assessoria de comunicação Social da defensoria pública Então isso aqui Não é uma nota técnica Não foi o defensor Público geral Da União Que deu Essa decisão Que deu Esse pronunciamento Foi a assessoria De comunicação Isso aqui Isso aqui é apenas Um esclarecimento E aí eles colocam Que esclarecimento Principalmente Porque muita gente Está tentando se habilitar Na ação coletiva Lá E não pode mais Eu acabei de explicar Isso para vocês Agora vamos lá Giovanni Entendi Tá Então qual a minha vantagem De entrar com a ação Primeiro A DPU Não está falando Que é proibido Você entrar com a ação Ela não está falando Isso para você Porque não pode Tirar de você O acesso A justiça Que é um direito Constitucional Tá Número 2 Ela não pode te vincular A ponto disso De não entrar com a ação Porque ela não tem Poder de vinculação Se o STF Decidisse Tá Numa decisão Preliminal Dissesse Ou então não eliminar Olha Está Não precisa entrar com a ação Beleza O STF Vai te garantir Todos os reflexos judiciais Processuais E econômicos No caso De você não entrar com a ação Mas o STF Não se pronunciou Vocês entenderam isso? Agora Voltem Voltem aqui para mim Para a gente terminar Porque já passamos Do nosso tempo Tá Já passamos do nosso tempo Olha só Giovanni Qual a vantagem Que eu tenho De entrar com a ação E qual A vantagem Ou desvantagem Que eu tenho De esperar E seguir Essa orientação Da DPU Se você seguir A orientação Da DPU E lá na frente O STF Julgar de uma maneira Que favoreça Quem já entrou Com a ação Você não vai poder Ir lá Gritar Nem para as redes sociais Criticar A DPU A DPU Só fez um trabalho De esclarecimento Não Venha com churumelas Beleza? Então Esse é o primeiro ponto Mas vamos lá Olha só Deixa eu pensar no exemplo Pensei Vamos lá Você e eu Tá Uma pessoa chegou para a gente E falou Olha Eu vou te dar um carro Vou dar um carro Para cada um Tá Daqui a Dois meses Daqui a 60 dias Vocês Terão um carro Beleza? Só que Quando ele me deu Essa notícia Nós dois ainda Não tínhamos A carteira de habilitação O que que você fez? Você foi lá Na mesma hora Entrou numa autoescola E já começou A se preparar Ali Falando Poxa Vou ganhar um carro Daqui a 60 dias Então deixa eu me preparar E aí começou Papapá Quando chegou lá Você Na semana anterior Tirou a sua carteira Estava com a sua habilitação Na mão E aí Fomos de novo E eu fiquei de boa Falei Não Deixa eu primeiro Ganhar um carro Depois se realmente Eu ganhar Esse cara Esse cara tem dinheiro Esse cara realmente Pode dar esse carro Para a gente É dono da concessionária Mas Se ele realmente me der Aí eu corro Atrás disso daí E aí Foi o que aconteceu Chegou lá nos 60 dias Chamou Chamaram Nós dois E aí Falou Olha Está aqui o carro De vocês E aí Eu E aí Você também Que legal Aí você já entra no carro Vira a chave E vai embora Vai para a praia Ainda não pode Mas vai para a praia Só dá um rolê Só dá um rolê E aí E aí Eu vou pegar a chave O cara fala Para mim Opa Você tem habilitação Eu falo Não Ainda não tirei Aí ele vai Pega a chave da mão E fala assim Para mim Então faz o seguinte Vai lá Tirar habilitação Depois você volta Aqui E pega o carro Porque você ainda Não pode dirigir Deixa eu explicar E parafrasear Isso daí Tentar criar Essa similaridade Aí Pensa o seguinte Gente Se eu entrar Não é o direito Ao carro Porque o direito Ao carro Nós dois Já tínhamos garantido Nós dois Vamos ter esse carro A grande questão É usar Ou não Isso Assim que nos for dado Então O que que acontece Nossa Eu gostei desse exemplo Nossa Depois vocês comentem Se o exemplo foi legal Por favor Deixa o joinha Aí Rapaz Estou melhorando Nossa Eu gostei Sério mesmo Sério Olha só Por que? Porque conta essa questão Do direito Nós dois temos Um direito lá na frente Olha que legal Só que Você já Quando Te derem O carro Você já vai dirigir E eu vou ficar esperando Porque eu vou ter que esperar O meu processo andar Então O que que acontece Quem entra Na ação revisional Agora Vai Vai Já está se preparando Já está na autoescola Por que? Porque ele já está Se habilitando Demonstrando Demonstrando que ele Já atende Todos os requisitos Para receber Imediatamente Então Entra aí com a ação revisional O STF julgou O STF julgou Essa ação revisional O que que vai acontecer? Gente Eu já vou terminar Um minutinho só O STF julgou O que que vai acontecer? As pessoas que entraram Não tem nada a ver com o direito O direito todo mundo tem Só que as pessoas que entraram Já tem na mão Um título executivo Executivo judicial E esses títulos executivos Judiciais Tem prioridade no pagamento Aí alguém fala assim Giovanni Mas aí Vai depositar no meu FGTS Eu não vou receber direto Mentira A não ser que você esteja No mesmo emprego De 99 a 2013 Aí sim Aí vai depositar no seu FGTS Mas se você já sacou Aquele FGTS lá Não Vai ser pago direto À vista Por que? Porque você vai ter Prioridade Porque você já está Habilitado para receber E aquelas pessoas Que não entraram na justiça Vão sofrer Com os efeitos Modulados Pela decisão do STF Então o STF pode dizer Olha Caixa Econômica Pensa o seguinte gente O STF Ele vai administrar a justiça Ele não pode simplesmente falar Que todo mundo tem direito E pronto Porque no dia seguinte Teremos 30 milhões de ação E o judiciário Não vai conseguir julgar Mais nada Então ele vai criar Prazos E camadas E etapas Para diluir Essas demandas No tempo Foi o que aconteceu Com a revisão Dos expurgos inflacionários Conseguiram entender isso gente? Conseguiram? Então Qual é a vantagem De entrar com a ação revisional? Essa questão preparatória E você terá Um crédito Uma decisão Um crédito Judicial E assim que a decisão Tiver Você vai ter prioridade Para receber Tá? Ah Estou na mesma empresa 1099 Vai depositar no seu FGTS Sair daquela empresa Você vai receber Por RPV Que é uma requisição De pequeno valor Que Se paga Em até 60 dias Pode variar um pouquinho ali Mas o judiciário Pagaria você Em 60 dias Corridos ali 60 dias úteis Ou Sei lá gente Coloca aí 90 dias 3, 4 meses Você já teria ali Aquela questão do pagamento Diferentemente Do que aconteceria Se você entrar depois Porque a ação já está ganha Então paciência Vamos dar um prazo Ele já perdeu Então vamos dar um prazo maior Para que ele possa pagar E parcelar isso daí Então ninguém entra com a ação Depois da decisão Espera 180 dias É um exemplo Tá gente? Para a Caixa Econômica Apresentar Um plano de pagamento Todo mundo vai Para as agências bancárias Assina um acordo Recebe parcelado E aí muita gente Não vai concordar Com o parcelamento Aí sim Começam as ações Igualzinho Quem viveu O expulgo inflacionário Vai lembrar disso daí Pessoal Espero Ter conseguido Te esclarecer Continue conosco Olha Mudamos o negócio aqui Só quem ficou aqui Até o final Vai colocar Essa palavra aí Vocês estão vendo aí Mudamos Aqui tinha uma pantera vermelha Agora tem um leão Tá aqui O leãozinho Tá aí Nosso leãozinho Vamos deixar ele um pouquinho Aí Tá bom? Para nos proteger Na verdade Que isso Mas fica bonitinho Deixa o leão um pouco aí Tá? Então quem tá aqui também Comenta aí Olha o leão E aí Pessoal Que tá aqui comigo Eu sei que você ficou aqui comigo Vou te mandar um grande beijo Lá Tá bom? Olha Obrigado pessoal Obrigado por ter ficado comigo Aqui até agora Um abraço E até nossos próximos vídeos Tchau 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 Tchau